Música Katia Suman nasceu em Salvador. Formada em Ciências Sociais, concluiu um mestrado na área de Comunicação. Com participações marcantes na história do Rádio Gaúcho, atualmente Katia é dona de sua própria rádio na web. Meu pai foi jogador de futebol, então isso nos anos 50, que isso não era comum um cara de classe média se dedicar ao futebol profissionalmente. Ele jogou no Flamengo, jogou no Vitória da Bahia, por isso eu sou baiana, jogou no Náutico de Recife, minha irmã mais velha é pernambucana. Mas voltando, meu pai tinha um senso de humor e uma coisa assim crítica que eu admirava, quer dizer que eu meio que herdei, entendeu? E o rádio eu nem sei direito se tem alguma relação com... Porque todo mundo da minha geração, da nossa geração, o rádio estava presente. Estava presente na cozinha, estava presente nos ambientes. O rádio fazia parte, mesmo da minha formação musical, assim, quando eu era adolescente. Eu tenho uma filha adolescente que nunca ouviu rádio, e a turma dela não ouve rádio. Não faz sentido mais ouvir rádio, porque tudo está na internet, né? Então, assim, são momentos históricos bem diferentes, né? Então, assim, na minha geração o rádio fazia parte do cardápio habitual, assim, de informação e de lazer. Quando eu era... Enfim, quando estava no colégio, eu sempre tive uma habilidade para escrever. Então, eu era daquelas que lia a redação na frente, lia a composição toda orgulhosa. Então, assim, eu tinha uma habilidade, tenho, né? Uma habilidade. E aí, quando eu fiz o segundo grau, no ano que eu fiz, teve lá uma tal de uma reforma. Era ditadura militar, né? Anos 70. Teve uma tal de uma reforma de ensino que inventaram que tinha que haver uma formação profissional no segundo grau. Quer dizer, tu saía não mais com clássico e científico, mas tu tinha que sair técnico em alguma coisa. E aí, havia opções, né? E uma das opções era redator de publicidade. Como eu tinha aquela... Gostava, gostava de ler, lia crônicas, lia, enfim, literatura. Eu passava noites lendo e tal. Tinha uma afinidade. Então, eu fiz o segundo grau, que na época tinha outro nome, mas eu fiz no Julinho, no Júlio de Castilhos, naquele tempo em que escola pública era o padrão de excelência. Todo mundo queria ir para a escola pública. E aí, nesse segundo grau, eu acabei fazendo estágio em algumas agências de Porto Alegre por conta do tal do ensino esse profissionalizante. E aí, eu fui parar, me lembro, na primeira... Qual foi? Trabalhei? Trabalhei. Fiz estágio na Marca, que era uma agência de Porto Alegre. Eu fiz estágio na Exitus, que era do Luiz Coronel. E eu fazia lá minhas redações e eles me incentivavam, dizendo que eu tinha uma possibilidade de, enfim, dar certo no negócio, ou que eu devia persistir, que eu devia investir nisso. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer teatro também, que foi uma coisa que eu fiz aqui em Porto Alegre e depois em São Paulo. Bom, aí eu fui morar em São Paulo com 18 anos para fazer o estudo, para estudar lá. E acabei entrando para agências de publicidade de lá. E eu trabalhei quase três anos. Eu, muito jovem, com 18, 19, 20 anos, trabalhei em agências grandes de São Paulo. Atendia contas grandes. Eu fazia tudo. Fazia roteiro de VT, fazia esporte de rádio, peça impressa. E aí eu tinha, assim, eu estava numa ascensão. Eu virei diretora de criação da agência em três anos. E aí começou a me dar um nó na cabeça, porque aquilo realmente me angustiava muito, aquela coisa. Eu nunca fiz nada na minha vida por dinheiro, entendeu? Tipo assim, olha, vais ter um salário incrível. Ok, está aí. Isso nunca foi para mim padrão de nada, nunca foi critério de nada. Então, nesse momento, eu era muito jovem e eu estava ganhando muito dinheiro para uma jovem daquela idade, porque a publicidade paga bem, remunera bem, especialmente a criação. E aí, enfim, aí teve todo um momento meu bem difícil de crise. Eu parei, não queriam que eu parasse. Eu saí da publicidade. E aí os caras, eu me lembro, na época, diziam assim, não, tu tem que dar um tempo, vai viajar, não sei o quê. Bom, enfim, eu larguei a publicidade. Depois disso, eu ainda trabalhei um pouco lá na TV, isso em São Paulo, na TV Bandeirantes, na redação. E aí depois eu voltei para o teatro. E fiz, trabalhei num grupo bem importante de São Paulo chamado Ornitorrinco. Trabalhei no Marragone, do Brecht. E também tinha um bom futuro, assim, entre aspas, porque as pessoas, assim, tinha críticas bem favoráveis ao meu trabalho. Eu sou uma pessoa boa para teatro, porque eu sou grande, eu sou muito expressiva. Eu, para a TV, não funciono porque... Ah, porque eu sou toda angulosa, eu sou grande e eu falo muito com as mãos e no palco isso é bom. E aí o que eu fiz? Eu voltei para Porto Alegre, depois de sete anos em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu estava completamente desenturmada, porque as minhas, os meus colegas, todos já tinham se formado numa universidade. Alguns, boa parte casados, alguns já com filhos e eu, o que eu vou ser, o que eu vou fazer na minha vida? E foi nesse momento que eu estava atenta ao rádio, que estava ligado dentro de casa, entendeu? E aí eu descobri a Rádio Bandeirantes, porque eu sempre fui muito ligada em música. Eu gostava, mas gostava... Ah, entendeu? E em São Paulo eu convivi muito com o pessoal de música e de artes, assim. Então eu acompanhava bastante a cena musical de lá, que é a cena dos anos 80, do Lira Paulistana e tal. A Rigo Barnabé, a Itamar Assunção, o Grupo Rumo, enfim. Então, quando eu voltei para Porto Alegre, quando eu descobri a Rádio Bandeirantes, que tinha o Mauro, tinha o Ricardo Barão, a Mery Mezari entrava de vez em quando para falar de cinema, ela era a redatora. E eu ouvindo aquilo, eu pensava, puxa vida, em São Paulo não tem uma rádio assim, tão coloquial, tão... parece honesta intelectualmente, tão respeitosa, sem subestimar a inteligência de quem está ouvindo, entendeu? Uma coisa tão próxima, tão... E eu comecei a ouvir, ouvir, e aí eu pensei, vou fazer um roteiro e vou lá pedir para fazer um programa. E eu fiz, sem nunca ter feito rádio, mas eu sabia escrever, eu sabia fazer roteiro. Fiz um roteiro, eu me lembro que o nome do programa que eu criei era o Tempo do Vinil, era Lado B, que depois até virou um programa na MTV, isso é bem antes da MTV, né? Enfim, aí eu fui, conversei com o Newton, ele achou que podia dar samba, ele gostou do meu tom de voz, achou o projeto bom, blá, blá, blá. E aí acabou que eu fui trabalhar na Ipanema. Nesse momento a rádio se chamava Bandeirantes e funcionava na José Bonifácio. E aí o Newton me falou, olha, a gente vai mudar para o morro, vai mudar o nome da rádio e aí a gente vai poder aumentar a equipe e eu quero que tu venha trabalhar com a gente e fazer o horário da noite. Agora, se tu quiser pegar um pouco de cancha e aprender, eu soube que o pessoal da Atlântida, a Rádio Atlântida, está procurando uma voz feminina. Aí eu fui até a emissora, até a RBS, falar com o Pedrinho Sirotsky, que era simplesmente o diretor da rádio, era um garotão, assim. Ele me recebeu, a gente conversou, contei toda a história, que eu estava indo de São Paulo, blá, 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 e ele falou, olha, se tu quiser aprender, tu pode fazer um estágio na madrugada, das duas às seis da manhã que não tem locutor. E aí tu vai aprender a falar no ar, tu vai aprender a operar. E eu fiz durante uns bons sete meses, seis meses, não sei direito. Acho que até mais. Então, eu ficava na emissora das duas da manhã às seis da manhã. Tem que ser jovem e estar frio, né? E foi maravilhoso, porque eu aprendi. Eu, digamos assim, eu formatei, eu criei um estilo de falar no ar, porque falar é uma coisa, falar no ar é outra coisa, né? Consegui entender como é que a coisa funcionava. As pessoas ligavam, eu virei a rainha do zelador, de prédio, segurança e taxista, porque quem é que fica acordado de madrugada? E o pessoal ligava para a rádio, gostavam, a gente via que tinha, claro, qualquer um que falasse ali, não tinha ninguém falando antes, mas assim, para mim era o máximo. Enfim, foi muito legal, aprendi a operar a mesa de áudio também. E aí fui, aí o Newton me chamou, fui para a Ipanema e comecei a trabalhar. Trabalhei durante 13 anos no horário da noite, das oito às meia-noite. E depois eu fui para a tarde, eu fiquei quase 20 anos na Ipanema, com duas saídas e voltas. Eu voltei a estudar, eu estou fazendo doutorado em letras, que é uma coisa que é a minha vocação mesmo, eu adoro e esse projeto que eu faço, o Sarau Elétrico, que eu faço há 16 anos, é um negócio que, nossa, para mim, assim, é a minha formação toda. Eu aprendi, aprendo nesses anos todos com o convívio com o professor Luiz Augusto Fischer, o Cláudio Moreno, o Frank Jorge, a Cláudia Tages, o Diego Grando agora. Então, assim, é um momento delicioso da minha rotina. Eu produzo o evento, então isso significa criar um tema toda semana, tem que pensar num tema, tem que convidar alguém, tem que ver a canja musical, tem que divulgar isso. E eu amo fazer. Às vezes eu vou para lá, assim, porque, olha, eu vou te dizer que não existe um evento de literatura com esse tempo e com essa regularidade, porque não é uma vez por mês, é toda terça, só paramos em fevereiro. Eu me sinto muito orgulhosa porque, assim, foi uma invenção minha, entendeu? Eu busquei, convidei o Fischer, convidei o Frank, claro que sem eles não existiria, eles foram parceiríssimos, acreditaram, né? E eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa de fazer isso. O mundo do trabalho, assim como de resto, o mundo, de maneira geral, sofreu uma grande mudança. E hoje, eu acho bárbara, eu acompanho com muito interesse e eu própria faço parte disso, na medida que eu própria sou empreendedora. Eu mantenho uma rádio web desde 2010, que é a Rádio Elétrica, além do Sarau, que também se encaixa nesse nicho, economia criativa. Então, hoje a gente tem esse mundo, o novo mundo do trabalho, em que o jovem não precisa se submeter, submeter a sua força de trabalho, a sua criatividade, a sua potencialidade, a uma empresa onde, provavelmente, ele vai ser, de alguma forma, espremido. Porque é assim que funciona, né? As pessoas dedicam dois terços da sua vida ao trabalho e, às vezes, a gente pensa, puxa, para que mesmo, do que se trata? Qual é o objetivo disso tudo? É juntar o dinheiro para poder pagar as contas? Mas isso faz sentido? Para mim, não faz, entendeu? E eu estou muito agora envolvida na questão do ativismo urbano. Eu saí da minha condição, assim, de... Essa coisa de ter saído desse mundo corporativo também me fez descobrir uma vida que, para mim, ela não existia muito, porque eu era daquelas pessoas que entrava no carro, ia para o trabalho, descia, voltava de carro, deixava na garagem, e tudo o que eu fazia era assim, de carro. Com essa minha vida diferente, num outro nicho de trabalho, que eu não preciso mais me locomover, eu trabalho mais em casa do que em qualquer lugar, eu parei de usar o carro. Aliás, um dos planos é me desfazer, que eu ainda estou com ele na garagem, entendeu? E eu comecei a andar pela cidade, andar bastante, caminhar, transporte público e bicicleta. Eu uso bicicleta como transporte, mobilidade. E aí eu tomei contato e caí, na real, de uma cidade que é muito triste, sabe? É chocante o estado de abandono da cidade. O quanto a gente perdeu uma condição de uma cidade boa para morar, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade agradável, uma cidade da qual a gente se orgulhava para um lugar que, nossa, é muito complicado. E o que a gente tem, assim, é uma visão de cidade por parte do poder público muito anacrônica, muito defasada, muito obtusa. Então, assim, já se sabe que abrir vias, ampliar vias, não resolve o problema. Já se sabe, isso está dado, porque quando tu faz isso, qual é a lógica? Tu está estimulando o uso do carro, mais pessoas vão sair de carro. Se tu fizer um transporte público de qualidade de Porto Alegre, ele não é tão ruim quanto as pessoas que não usam dizem que é, entendeu? Mas ele está longe de ser bom. As pessoas não andam na rua, porque o poder público, a mensagem que ele nos diz, quando ele aumenta estacionamentos, quando ele amplia vias e quando ele não investe no transporte público, no metrô ou na ciclovia, é... Gente de bem anda de carro. A rua é para chinelão. É isso que está dito. E o que acontece? As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que conseguem viajar para... Hoje é cada vez mais comum, que bom que é. Mas é preciso que essa classe média vá para a rua caminhar, porque é só quando ela estiver ali e exigir que seja melhor, que seja feito o que tem que ser feito pelo poder público, que não faz sequer o calçamento. E nem vamos falar de áreas de convívio, de sociabilidade, nem vamos aumentar muito. Mas eu resolvi, então, arregaçar as mangas e ir para a rua. Então, eu tenho um grupo, eu faço parte de vários grupos e a gente faz um trabalho muito, muito legal, porque cada vez mais a gente... Cada vez mais há uma crise nesse modelo de democracia representativa. Ele não representa mais, já era. Não temos outro sistema melhor que a democracia, não temos. Mas a própria instituição democrática criou uma série de instituições que permitem a participação. Então, é possível, sim, fazer uma linha de ação no sentido de criar leis, de mudar leis, de exigir certas atitudes do poder. Existem brechas legais para isso. E cada vez mais os grupos de pressão social no mundo inteiro estão mudando o mundo. Esses grupos, o Cais Mauá, que é o lugar, simplesmente o lugar mais importante dessa cidade. A cidade tem o nome de Porto, Porto Alegre. Ela só existe porque existe esse Cais. Ali chegavam as mercadorias, ali saíam as mercadorias, ali chegaram os escravos, os imigrantes, todos. A cidade só é, Porto Alegre só é a capital, porque tem o Cais, porque a capital já foi via mão, inclusive. Então, ali, toda a vida da cidade se deu ali na Praça da Alfândega, que se chamava Praça da Quitanda. E aí, hoje, temos aquela área que está lá abandonada há tantos anos e agora tem esse projeto que querem nos impor de shopping, mais um shopping, como se a cidade precisasse de mais um shopping, mas um shopping na beira do Guaíba. mais um shopping e torres, que vão densificar, e muitas vagas de estacionamento, porque é para as pessoas irem ao centro de carro. Agora, não se pode deixar que a área pública, mais importante da cidade, se transforme nisso. Entendeu? Então, não é possível. A gente tem exemplos, e isso a gente pesquisando, chegou-se a isso. Porto Alegre tem uma tradição nessa, nesse tipo de embate com o poder. Nos anos 50, funcionava ali na área onde é o Parcão, o Estádio do Grêmio e o Jockey Club. O Jockey saiu, foi para lá, na beira do rio, e o Estádio do Grêmio saiu dali também. Aquele terreno onde é o Parcão era da prefeitura. Houve uma grande pressão dos empreendedores imobiliários de construir ali, o plano era construir ali 40 prédios de 20 andares, que era o máximo na época, 20 andares era arranha-céu. 40 prédios. E aí houve quase um levante popular. Houve uma revolta e uma manifestação muito grande das pessoas que moravam ali no entorno, e o poder público não fez o tal desquarenta, não permitiu. Hoje, todo mundo se orgulha do Parcão. O Parcão é um lugar de convívio, o espaço público numa cidade é simplesmente o mais importante. É onde a vida da cidade acontece. E ele não é importante só para quem mora ali no entorno. Ele é importante para todo cidadão da cidade que se orgulha de viver numa cidade que tem um parcão, que se orgulha de viver numa cidade que sim convive com a sua orla, que se orgulha de ter uma cidade com um parque como a Redenção. Quem é que vai... Quer dizer, imagina construir um shopping, duas torres na Redenção. Quem é que concordaria com a absurdez? Mas é isso que querem fazer no caso do Porto. A gente apresentou um projeto alternativo de uma arquiteta, que é gaúcha, mora em São Paulo, para a... Porque o Poder Público gosta de nos passar a seguinte mensagem. Ou é isso, shopping, torres, ou é nada. E a gente não engole isso, porque não é assim, entendeu? Não precisa isso. Nós queremos a revitalização? Queremos. Queremos que os armazéns sejam revitalizados e que abriguem um comércio, serviço, restaurante, cultura. Mas não precisa shopping, não precisa estacionamento enorme, não precisa torres. A população tem que acordar, porque tem uma apatia. Tem uma apatia muito grande. As pessoas não se dão conta do quanto é funesto, mata uma cidade esse circuito, condomínio, shopping. Mata. As cidades estão fazendo o caminho inverso. Estão destruindo viadutos, estão diminuindo espaço para carros, porque já está colocado, é fato que a fluidez do trânsito não depende de vias. Não, o que precisa para a fluidez de trânsito é ter várias opções. Na Alemanha, em Berlim, tem um cartão que é Mobility. Com esse mesmo cartão que você entra no metrô, você pode usar ele no metrô, é um cartão magnético. Metrô, ônibus, você pode alugar a bicicleta, você pode alugar a bicicleta para carga, aquela que você pode botar a criança ou levar coisas, bicicleta elétrica, você pode alugar carro com tudo com o mesmo cartão. Pô, aí você não vai ter uma rua repleta de carros, porque as pessoas naturalmente vão se dividir e vão fazer um trajeto assim, outro trajeto de outro jeito. Você tem que ter essa possibilidade. Eu me lembro, na minha adolescência, a gente caminhava pela cidade inteira. Eu ia na sessão da meia-noite, tinha na Osvaldo, no Vogue, no ABC, e a gente saía, bando de adolescentes, caminhando pelas ruas na boa. Eu tenho uma filha de adolescente, eu tenho medo que a guria vá para a rua. Por quê? A gente tem uma cidade que não tem... As pessoas não estão na rua. Por quê? Por quê? Porque a lógica é, olha, é perigoso. É perigoso ir para a rua. Aí não vai. Aí realmente fica perigoso. É possível sim mudar, porque eu acho que a gente só tem duas opções. Ou tu fica resignado e pensa, ah, pois é, para sair na rua eu vou ter que ir para a Europa. Ou tu reage, né? Tu tenta, tu tem que fazer um tensionamento e ir esgarçando até onde der, né? Eu estou fazendo também um documentário exatamente desta cena que eu descobri nas ruas, que é uma galera, assim, é fantástico. Desde 2012, final de 2012, 2013, eu descobri uma... Agora está mais forte ainda. Uma cena de festas nas ruas. As pessoas, os jovens, muitos estudantes, assim, faixa de, é lá, 18 a 20 e poucos anos. Então, eles não querem ficar confinados em bares que cobram super caro, que tudo é caro e blá, blá, blá. Eles querem ir para a rua. Então, eu tive a possibilidade, tenho mais de 40 horas de gravação e estou ainda tentando financiamento para poder trabalhar nisso, né? Festas, assim, no Largo Glênio Pérez, o Largo Vivo, festas incríveis, com banda tocando, com galera na rua, com gente de todas as idades, porque o espaço público, ele é imprecedível até mesmo para a democracia, porque é ali que os diferentes se encontram. Eu sou do tempo da escola pública que a gente convivia, o filho do empregado, o filho do padeiro, o filho do dono da padaria, todo mundo estudava no mesmo colégio. Isso é absolutamente enriquecedor, é aí que a gente aprende a conviver com o diferente. Eu acho que essa selvageria que a gente vive tem muito a ver com esses extratos que a gente está compartimentando cada grupo e ninguém se mistura. Isso é muito danoso socialmente, né? Mas, enfim, então, essas festas são incríveis, porque está todo mundo ali, de todos os extratos sociais, o cara que está passando e nem sabe muito bem o que é, até o artista que vai lá tocar. Vi festa no Glênio Pérez, no Largo Zumbi dos Palmares, tem festas incríveis ali com atrações, o pessoal do circo, da música. Eu fui a uma festa que eu tenho gravada, que é naquele redondo, a rótula das cuias. Aquilo ali é um palco. Ali não incomoda ninguém. Tu imagina, aquilo ali é um deserto. Aquilo cheio de gente, com, assim, centenas de pessoas dançando na rua, brincando, se divertindo. É genial. Nunca vi brincar. Na redenção, porque a última vez que eu tinha passado de noite na redenção, acho que eu tinha 16 anos, porque não tinha problema na época que eu passava. A gente passava de noite, a gente entrava na redenção de noite na maior tranquilidade. Eu quero acabar meu doutorado, a minha tese é sobre a Rádio Ipanema, é um livro que eu vou fazer, que eu tenho um material bastante rico lá, que, enfim, são cadernos que funcionavam como nosso meio de comunicação interna. Eu tenho... Então, todo mundo escrevia, Amério, Mauro, Dimi, então, assim, era o nosso e-mail, não tinha e-mail, né? Então, é muito rico, porque ali descreve tudo o que acontecia, uma espécie de making-of da rádio, mas o entorno, assim, como a gente via as coisas que estavam acontecendo, pá, aconteceu isso. Pá, hoje teve... O pessoal da censura ligou para cá, porque tocou a música, não sei o quê, a gente pegou, né? Esse final dos anos... Meados dos anos 80. Então, eu tenho... Eu estou fazendo... Estou trabalhando nesse material, compilando e editando, e o meu trabalho vai ser uma análise desse material, que vai sair como livro, ou material que é o Diário Secretos da Ipanema, não pensei ainda o nome, mas é mais ou menos isso, e a análise que aí trata da questão da escrita pessoal, da memória, né? E esse é um plano. O plano... Esse... Eu tenho prazo, assim, né? Tem prazo. Esse tem prazo. Eu tenho mais dois anos para efetuar isso. Eu quero fazer muito esse documentário, assim. Eu estou tentando já, já tentei dois editais, não consegui, estou de novo tentando. E aí, se não rolar esse, eu vou fazer um catarse, e deu pra bola, vou para financiamento coletivo. Eu quero manter a minha rádio web, e quero... Ah, quero me divertir. Só isso. Tchau. 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 E aí